Em todas as lutas que a gente tem que fazer daqui pra frente, é importante a gente lembrar que o que corre risco no mundo é a democracia e corre risco pelo fascismo, corre risco pelo nazismo, pela extrema direita, raivosa, ignorante, bruta, que ofenda as pessoas, que não acredita nas pessoas. E nós, nós temos obrigação de dizer isso pra nossa juventude, que muitas vezes é muito imediatista, muitas vezes é mais fácil a gente se conta do que a gente pensar, porque é uma bobagem, você não tem que pensar, você não tem que raciocinar, você fala. Agora, numa proposta política, você tem que pensar, elaborar, pra convencer as pessoas que a coisa é boa. É mais fácil negar. Num mundo que ainda tem 735 milhões de pessoas passando fome, e nesse mesmo mundo que tem 735 milhões de pessoas passando fome, o mundo rico gastou 2 trilhões, 220 bilhões de dólares em armas no ano passado. As pessoas têm o direito de negar as coisas. É mais fácil negar. É mais fácil dizer todos os políticos são ladrões, todo político não presta, as instituições não funcionam, a Suprema Corte atrapalha a democracia, a justiça não sei das coisas, os sindicatos não valem nada, nada vale nada. O que vale é o besterol que você fala. Então, vocês percebem que a nossa responsabilidade aumentou. A gente não tem apenas que brigar contra um governador, contra um presidente, a gente tem que brigar contra um pensamento perverso, malvado, um pensamento que odeia.